Eu vou mostrar para vocês agora uma demonstração para pacientes que chegam ao meu consultório com problemas de DTM. Essa demonstração eu vou fazer demonstrando exatamente como a gente tem que proceder. A pessoa que está com DTM, ela tem a parte de pescoço dolorida, tem os boqueios todos na parte do pescoço, na parte posterior das costas e eu vou começar por essa área. Não adianta você começar a fazer um tratamento de articulação temporomandibular na boca, porque não é ali o problema, o problema está atrás. Então, eu vou demonstrar para vocês qual é o processo, um realizar um relaxamento perfeito, um encaixe de boca perfeita no seu paciente de DTM. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma demonstração, não é um atendimento, só para vocês ficarem sabendo. Esse tratamento tem que ser feito na pele do paciente, mas como eu estou demonstrando, essa pessoa está com roupa. Mas, na realidade, quando o tratamento for efetuado de verdade, isso aqui tem que estar todo na pele, tá? Começaria, então, por descolamento miofacial, que eu utilizo o gancho, mas você pode fazer com as mãos também, aí os objetos que você quiser, a ferramenta que você quiser, mas eu prefiro aqui o gancho. Então, seria a liberação, primeiro, da paravertebral, né? Seria mais ou menos esse aqui, tá? Você usando o gancho, né? Então, você vai puxar o músculo, ó. Tá? E eu dou um pequeno chacoalhão assim, tem gente que não faz, mas eu faço, porque ele libera muito mais rápido do que simplesmente fazer esse movimento, tá? Então, seria um descolamento miofacial nos músculos paravertebrais e também na escápula, tá? Não esqueçam da escápula, porque aqui estão os músculos exatamente que vão prender o paciente quando ele tem esse programa de DTM, tá bom? Então, esse descolamento miofacial, você pode fazer com o gancho, mas se você também não quiser, pode fazer com as mãos também, tá? Mas será bem mais dolorido para o paciente e bem mais trabalhoso para você também. Pode ir. Tá, então depois que nós terminamos de fazer o descolamento miofacial da parte posterior, nas costas, vamos diretamente para o pescoço, onde eu aqui uso, tá? Manobras manuais para soltar toda essa área, para soltar toda essa área aqui, toda essa área, você pode usar também aqui o gancho, tá? Seria mais ou menos isso, ou as mãos para soltar toda a parte aqui de aderência no couro cabeludo, se a pessoa, porque ela vai ter bastante, né? Quem tem DTM, essa área aqui está bem afetada, tá? Depois de trabalhar toda essa área, né? A pessoa vai virar o decúlpito dorsal, aí sim, nós começamos, deixa eu ver como é isso, isso, bem quietinho, nós começaremos então a liberação também nessa área do pescoço, tá vendo? Pode ser manual, que é mais ou menos assim, ou também com o gancho, que seria mais ou menos assim, não é isso? Então, após isso, tem que haver com a quiropaxia, a gente tem uma manobra bem legal, né? Muito eficaz, que você solta o pescoço da pessoa. Após isso, liberou o pescoço, fiz um lado só, porque ela só tem a contração desse lado, tá? Senão, não precisava, senão teria que fazer os dois lados. Aí eu começo, vou para a parte, interna, a boca do paciente, isso, está no quinto, isso. Esta manobra é simplesmente para você também soltar esse músculo, que é o músculo realmente da mastigação, tá vendo? que é bem suave, não faça nada apertado, porque isso aqui já dói, bem suave, tá? De um lado e do outro lado, tá? Solta os dois. Quando você solta aqui, solta aqui, isso. Não esqueça o céu da boca também, que é importante, tá? Você pode encaixar os dois dedos normalmente ou só quando a pessoa tem uma arcada muito pequena, mas solta aqui, isso. E aqui eu faria uma manobra também, essa manobra também é de seitae, tá? De afastar, abrir um pouquinho, isso. após isso eu venho então para a parte exterior onde você tem que trabalhar toda esta área, tá? inclusive essa parte de cima da testa, tá? Do nariz, tudo isso influencia em DTM, tá? Na DTM aqui. Começando por aqui, tá vendo? Bem pertinho do ouvido a articulação aqui, tá vendo? Isso aqui também é um descolamento que você pode fazer manual ou com o gancho também. Eu prefiro manual porque eu gosto de sentir muito o paciente. depois que você termina aqui ambos os lados escola bem você vai ver então a simetria do rosto da pessoa. Então, você vai comparar esta parte aqui tem que estar bem simétrica está bem simétrica essa área se tiver uma simetria você vai fazer com com a mão ou também você pode usar a ferramenta eu prefiro a mão. A área de nariz também, tá vendo? Você tem que fazer com que geralmente aqui o paciente está com sem respirar em um dos lados respira respira você está rapidinho né? Uhum É, então a manobra é essa aqui ela está com o nariz do pico a manobra é essa aqui engarra viu? Vai pegar você vai recorrar para baixo e virar na lateral do lado que está dando a linha mais um pouquinho isso tem que haver a simetria aqui também simetria tem que estar aqui também tá bem simétrica então pessoal olha só o que eu estou fazendo aqui não é um atendimento tá? é só uma demonstração qual parte que você tem que ir primeiro é basicamente um protocolo de como a pessoa tem que agir o terapeuta tem que agir para amenizar a dor tirar a dor e fazer a articulação dessa pessoa funcionar direitinho porque senão eu teria que ficar aqui na realidade eu fico mais ou menos uma hora uma hora e pouco fazendo esse tipo de trabalho tá? mas como essa aqui é uma demonstração eu só estou mostrando os pontos X que vocês tem que verificar da simetria do rosto da pessoa e se não tiver simetria não adianta você querer que ela abra a boca né? então ó depois que a simetria que eu perceber que a simetria já está certinha tá? as sobrancelhas a base do nariz aqui embaixo né? pertinho na ponta do nariz também e nas bochechinhas né? tem que estar simétrico ouve a simetria ouve agora eu vou realizar então o que realmente a gente tem que ver que é a abertura da boca do paciente tá? dois dedos nas têmporas tá? bem na articulação o têmporo mandular tá? e a pessoa vai abrir a boca abre um pouquinho devagarinho 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 mais um pouquinho volta 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 isso novamente o que que você tá vendo aqui né? a pessoa vai ver se ela tiver com a a mordida que a gente chama mordida cruzada ou seja a boca entortar para um dos lados ainda tem que fazer mais trabalho se a simetria não ocorrer né? nesse período que você tá fazendo então temos aqui uma manobra tá? de seitai que é os dois polegares encostados na mandíbula da pessoa tá? ela vai ficar isso solta um pouquinho a boca ela vai ficar com a boca bem soltinha tá? dois o polegar na mandíbula e outra aqui embaixo perto do pescoço tá? nessa nessa manobra você vai fazer isso aqui ó você vai abrir forçosamente a boca do paciente claro que isso tudo é devagar né? solta um pouquinho mais isso ó e até lá ok